É mesmo, professor. Aliás, times cariocas não se davam bem com aquele Bragantino do Wanderlei do Xemburgo, depois do Carlos Alberto Parreira, que chegou a ser vice-campeão brasileiro. Olha a tela, olha a tela aí. Brasileirão 2020, dois empates em 1x1. E no Brasileirão 2020, aquele 3x2 de virada. Foi um jogão, teve golaço. Nossa, e era o Rogério Senna ainda o treinador. Agora, só rapidinho, professor, então puxa a capivara aí de Flamengo e Bragantino. É histórico, não é, desde agora? É, faz tempo já. Mas não é só o Flamengo, não. O Bragantino complicava com o Botafogo. O Bragantino ficou um tempão sem frequentar a seriar, né? Dos anos 90, do início. Teve um 5x1, o Bragantino e o Bragantino. O Bragantino complicava todo mundo. Vice-campeão brasileiro. Complicava pra todo mundo. Mas com o Carioca, se arrequentes de crueldade. Foi pra final tirando o Fluminense. Inclusive, com muito jogador que vinha do Fluminense. Como é que é? Teve um Braga 5x1 em Bragança em 93. O Vasco também apanhava do Bragantino. Era o do Sandrascovich. Um cérebro que foi técnico da seleção do Equador. Acho que esse foi o grande jogo do Braga na era que ele passou por Bragança. Um 5x1 do Bragantino contra o Flamengo em Bragança Paulista. No Bragantino de Mauro Silva. É. Biro, Biro, Biro. Marcelo Gilbaiano, Ney Júnior e Biro, Biro. Ney Pandolfo, né? Ney Pandolfo. Foi o jogo do Santos e tal. Continue aí, professor. Lembra o time todo ou não? Ah, aí vai ter o Mauro Silva, vai ter o Mazinho. O Pedro Abante era o Silvio, em 93. Mazinho. Vai ter o Mazinho, né? Vai ter o Tiba. Vai ter o Franklin. E esse time atual do Bragantino também é um time muito bom. Com investimento, com organização, com bom trabalho do Barbieri. Mas é só coincidência isso? Oi? Mas é só coincidência isso? Se o Flamengo aí não conseguir ganhar no Bragantino? É coincidência, porque o Flamengo é um timaço. Coincidência e também mérito do Bragantino, que tem um time... A gente lembrou do time lá dos anos 90, o professor lembrou bem, que era um time que incomodava também os cariocas, porque também era um grande time do Bragantino. Sim. Começou incomodando os paulistas. Aliás, mais do que o atual, né? Aquele foi campeão paulista. Aquele já teve história. Foi vice-brasileiro. Na final com o Novo Horizontino. E foi vice-brasileiro com o Parreira de Técnico, é isso? Parreira de Técnico. Perdendo por São Paulo. Ou seja, só perdeu por São Paulo do Raí e do Telê, né? É um vice-campeão brasileiro de muito peso. Agora, esse está perto de um título importante. Copas Fulhamericanas. Internacional. Internacional. Agora, não é só com o Flamengo também que esse Braga complica, né? Se você pegar ali a tabela, ele empata com o Galo, ele ganha do Palmeiras, ele ganha do Flamengo. Esse foi o tudo do Braga. Ele não perde para o Corinthians. Ele não perde para o Corinthians. Ele não perde para o Corinthians. É um jogo que não é coincidência. Olha o mérito aí do Red Bull Bragantino. Porque é difícil. Por que a gente olha assim e fala, pô, mas são só três jogos ali. É que é assim, né? Se você pegar nesse período os confrontos do Flamengo contra as outras equipes, eu não lembro nenhuma outra equipe que o Flamengo não tenha vencido. É, tem essa barreira aí. Então pode chamar de pedra no sapato. O Flamengo, vamos lá, já venceu o Palmeiras, não só uma vez, o Atlético Mineiro também. O Grêmio. O Grêmio, o Inter. O padrão atual de Flamengo. O Atlético Paranaense. Todo mundo pega a Série A, inclusive os que caíram no ano passado, né? Pega desde 2019. Eu acho que... Eu não sei, eu não olhei jogo por jogo, mas eu acho que assim, o Flamengo tem pelo menos uma vitória sobre todos. Você tá falando desde 2019, né? É, 19, né? Aquele Flamengo do Jorge Jesus ganhou de praticamente todo mundo. Então, é. E aí você pega de 2019 pra cá, pelo menos uma vitória o Flamengo tem em cima de qualquer um. Só que contra o Bragantino isso não acontece. Porque o Flamengo do Jesus não dá pra analisar porque não tinha Braga na primeira. Exatamente. Depois de 2020 que chegou. Então, mas... Tem algum mistério aí? Tem alguma explicação pra isso, Rafael Prats? Você que... É impressionante a memória do Rafael Prats, como ele entra nos assuntos, como se ele já tivesse uns 90 anos. Vai ter uma tela pra chamar. É uma coisa incrível. Antes de chamar. Não, a tela foi agora, foi um bocadinho antes. Ah, Prats sem tela não rola. Né? Se não, se não... É, sem a tela eu não entro. Vai ter briga. Tem o Gerson que fala, o Gerson de Oliveira Nunes, o papagaio. Sem vinheta eu não entro. Eu sem a tela eu não entro. Tá no contrato. Me explica essa mística. É, e isso eu defendo muito no futebol, viu, William? Não tenha dúvida disso em relação à mística. O professor Celso Unzelte não gosta. Acho que é meio abstrato essa coisa de ficar defendendo o que a gente não vê. Eu gosto de mística recente. Mística recente. Essa é mística recente. Essa é mística recente. Eu citei lá o velho Braga, mas foi só a título de ilustração, né? É, talvez o que ajude a explicar, o Bragantino joga. O Bragantino é uma equipe que, diferentemente de outros times do país, o Bragantino não tem um plano com o Barbieri e com outros treinadores também. O plano não era esse. De ficar marcando muito atrás. De ficar todo mundo colado perto da própria área. De tentar jogar em um ataque, um contra-ataque ou outro. Não sei se vai mudar isso hoje contra o Flamengo. Mas o Bragantino é uma equipe que te desafia a marcar muito. Um time que marca sob pressão, que tenta tirar a saída de bola do adversário. Chega ao campo de ataque com muita gente. Tem jogadores muito rápidos pelos lados do campo. Então, assim, você enfrenta o Bragantino, você pode ter muitas chances para chutar o gol do Clayton, que faz um bom brasileiro, goleiro do Braga. Mas você tem de ter a consciência que vão chutar muito ao seu gol também. Talvez isso ajude a explicar. O Flamengo se acostumou a um cenário no Brasil nos últimos anos de enfrentar adversários que marquem mais atrás. Que tentem tirar a velocidade do Flamengo. Que joguem mais em contra-ataque. Que a bola fica muito tempo com o Flamengo. O Bragantino, muitas vezes, divide a posse de bola. É um outro tipo de jogo. Acho que, muitas vezes, o Bragantino é premiado. O contra o Flamengo foi premiado com isso. Em relação até ao que vocês comentavam, William, sobre os desfalques do Flamengo, o papel do Renato agora não é ficar lembrando dos desfalques. Os desfalques todo mundo vai lembrar. Ele tem de valorizar quem vai entrar hoje em Bragança para jogar. O grupo dele é muito bom. O elenco é muito forte. Quem está fora faz falta? Faz falta. Mas tem gente boa para entrar hoje também contra o Bragantino. Vamos lá. Vamos ver esse Flamengo, então. O Diego Alves vai jogar o Mateuzinho na Duísla. Dupla de zaga, a gente estava falando, né? Rodrigo Caiu, o Léo Pereira, porque o Gustavo Henrique também não pode jogar. Do outro lado, você vai ter o Felipe Luiz. Não é nem o Enem, é o Felipe Luiz. Aí você deve ter o Thiago Maia com o Andréas Pereira. O Diego... O William Arão também. O William Arão, desculpa. O William Arão. E aí, lá na frente, as grandes mudanças. Andréas Pereira e o Thiago Maia. É, aí você vai ter lá na frente... Vitinho, Pedro e Michael. Vitinho, Pedro e Michael. É isso. Todos de uma vez. Você vai ter o Andréas Pereira na Duas Rascaetas, né? O Michael, que tem jogado muito bem. Né? Sim. Melhorou muito o nível. O Vitinho também melhorou. O Pedro, que a gente sabe o potencial. Sim. É um monstro. Joga muita bola. Faz gol com facilidade. O Andréas Pereira, que vem bem. Na Duas Rascaetas agora. Não é o mesmo Flamengo? Não. Mas continua sendo um time fortíssimo. É, individualmente, não tem problema nenhum. Na verdade, tem soluções. Agora, mexe no coletivo, né? Mexe no coletivo. Mexe naquela naturalidade que o jogo do Flamengo normalmente flui. E eu fico pensando aqui que o responsável por esse Braga, que tem todos esses méritos que o Prats falou, é justamente o Babieri. que no Flamengo era chamado de estagiário. É, exatamente. Talvez eles estivessem mesmo num momento da vida que não... Está começando mesmo. Não digo estagiário. Não é o mesmo momento de agora. Não é só transplantar as coisas. Mas é também mais um ingrediente, né? Para esse tipo de coisa. E o Prats tem razão. O Braga encara o Flamengo de um jeito diferente dos outros. Os outros são muito mais reativos quando jogam contra o Flamengo. O Braga parece mais seguro do seu jogo. E é um jogo que encaixa contra o Flamengo, sim. Como não? Uma equipe bem estruturada que faz tudo isso que o Braga faz, ela impõe ao Flamengo dificuldades outras, que muita gente boa não impõe. Sim. O Flamengo agora está numa distância ali do Atlético Mineiro que pode ser de cinco pontos. Se vencer os jogos que... A Real, eu não sei. Porque ainda tem os dois jogos para fazer. Eu não sei o que vai acontecer. O pontos perdidos, vai. A Real é 11, não é isso? A Real é 11. É 11 que tem dois jogos a menos. Vamos ver o que vai acontecer nesses dois jogos aí, né? Essa distância, a explicação para essa distância, está justamente na era, Rogério Senna? Porque a gente está vendo ali, por exemplo, o jogo contra o Bragantino já foi na era do Rogério Senna, o 3x2 ali, né? Ainda foi na era do Rogério Senna. É o começo do Flamengo que dá essa distância? Foi ali que atrapalhou um pouco? Ah, eu acho que o que atrapalhou, e teve uma notícia aí de ontem ou anteontem, essas notícias você pega no celular, nunca nem lembra de onde, só vê o título, e me assustou aquele levantamento, né? O Flamengo jogou desfalcado os seus jogadores da seleção em 43% das partidas. 43%, isso é a metade do campeonato. Tinha muitos desfocos na era do Rogério Senna, ele pegou isso também. Aí é que eu quero chegar, é menos o Senna e mais as coisas que aconteceram na era Rogério Senna, e que continuam acontecendo e vão continuar acontecendo também. A gente continua com esse problema aí. É desfalque por convocações, às vezes por poupar, devido às outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, por exemplo. O Flamengo perdeu dois pontos outro dia no empate com o América, que poderia ter vencido. Levou o gol no final, mas naquele jogo o Renato deixou vários titulares de fora porque ia jogar na quarta-feira lá em Guayaquil. É o cobertor curto, né? E teve jogo que o Flamengo jogou inteiro, perdeu, por exemplo, de 4 a 0 para o Internacional. Estava inteiro naquele jogo. Uma campanha muito acidentada, né, Abel? Basta você ver o número de jogos do Flamengo em relação aos... Isso não é normal. Você conviver também com essa angústia, é uma certa ansiedade, essa coisa. Ponto perdido, ponto ganho. Se o outro ganhar os jogos, se eu ganhar os jogos, vou chegar a tanto. Isso é chato para a campanha. A campanha fica acidentada nesse sentido. Sim, sim. Você nunca tem a real. Você nunca tem a real. Pode falar, pode falar. Só para completar, é excelente a pontuação do Galo. A pontuação do Flamengo não é ruim. No momento que tem, o aproveitamento dele. É que o Galo, até agora, no número de jogos que tem, fez pontos demais. Parou, né? Se o Galo mantiver o que fez no primeiro turno ou no segundo, vai ser uma das melhores pontuações. A pontuação do Galo hoje, ela só perde para o Corinthians de 2015, a essa altura, e está empatada, essa pontuação, com vários outros campeões, Cruzeiro, o próprio Flamengo. Por isso que ele está também na frente do Flamengo. Não é que o Flamengo esteja numa campanha ruim. É que a do Galo é monstruosa, é muito boa. É mais ou menos, que nem em 2019, quando o Flamengo foi campeão, e o Santos foi vice com uma pontuação de campeão. O Santos, se eu não me engano, fez 74 pontos com o Sampaoli. Vários times foram campeões com menos. Só que o Flamengo do Jorge Jesus foi um absurdo, e o Santos ficou com vice-campeonato. Você citou o Galo aí? A gente não pode dizer que é ruim a pontuação do Flamengo no momento. Agora, ele está numa diferença para o Galo, porque o Galo está demais. Sim. Você citou o Galo aí? E outro que joga bem desfalcado hoje por uma série de motivos. Vamos dar uma olhada nos desfalques das duas equipes. Vamos lá. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila, e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet, e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.